Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. André Vasco revela a grave doença e declara, pensei em suicídio várias vezes. Afastado da TV desde 2015, depois que saiu da Band, o apresentador André Vasco enfrentou um período turbulento de sua vida pessoal com uma depressão que o acometeu há cerca de dois anos. Em recente entrevista ao portal UOL, Vasco falou sobre a doença e revelou que chegou a pensar em suicídio. Ainda, o artista conta que a música o ajudou a se curar e hoje ele é vocalista da banda Os Mirandas. A música me salvou com certeza. De tempos em tempos, ela me resgata. Entrei em uma depressão forte há dois anos, justamente na época em que começamos a banda. Tomei remédios. Pensei em suicídio várias. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir, deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.